Olá, como vai você? Vou bem, você também. Olá, como vai você? Vou bem, você também. Fala galera, tia aqui na área, estou aqui para falar para vocês, está vendo que a mesa está repleta de instrumentos e tem uns instrumentos legais aqui que vocês conhecem. Hoje nós vamos falar sobre o pandeiro, sobre a sua história, o seu tipo e nós vamos fazer uma atividade legal, tá bom? Vamos lá. O pandeiro, vamos falar da história, né? A história do pandeiro, alguns historiadores falam que foi em 1700, né? Antes de Cristo, ali nas regiões ali do Egito, a Arábia, né? A Arábia Saudita ali, os árabes utilizavam bastante ali o pandeiro, né? Por sinal, eles criaram a Duf, né? Por conta desse instrumento pandeiro, então por isso que eles criaram a Duf, que é um pandeiro quadrado. Os africanos também utilizam também na sua cultura, nas suas manifestações religiosas, certo? Então assim, e como esse instrumento chegou no Brasil? A gente sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses e também eles trouxeram os africanos para cá. Os africanos, por trazer a sua cultura, né? Trouxeram a cultura chamada capoeira, né? Que é uma manifestação, é uma dança ou é uma religião? A gente até discutiu sobre isso, não foi assim? A gente falou que o que é? Mas isso depende do ponto de vista, né? Nós da música, vou puxar a sardinha para mim, porque nós consideramos que é uma dança, né? Então assim, vamos lá, vamos falar um pouco sobre como é que eles chegaram no Brasil. Chegaram no Brasil por intermédio do século XX, certo? Pelo gênero musical chamado choro, tá? Que eles tocavam, né? Nessa posição. O tio marcou o polegar aqui, ó, para vocês verem como é que é. Então, o choro, nós temos aí o choro quase igual ao samba, né? Mas era basicamente isso aqui, ó. Ok? Então assim, usava só o polegar e as pontinhas dos dedos aqui. Então, o bandeiro, pessoal, para o choro era muito utilizado e até hoje utiliza, né? Depois veio o samba, aí tem o maracatu, tem o samba rock, tem o baião e tem o forró. E aí, o que acontece? O Brasil abraçou esse instrumento, né? Que hoje é muito comum em nossa cultura, beleza? Beleza? Vamos agora para os tipos de pandeiro. Nós temos aqui, os tipos de pandeiro, nós temos os pandeiros com pegs, né? Pegs de animal. Eu tenho aqui um pandeiro, ó. Aqui é só para criança mesmo. Ó o pandeiro de pele de animal. Mais ou menos essa ideia aqui, ó. Ó. Outra, usa muito também no Nordeste, os repentistas, né? O pandeiro usa bastante esse movimento, esse movimento que eu acabei de fazer aqui, ó. Ok? Então esse pandeiro aqui, pele de animal, certo? Nós temos aqui um pandeiro com pele sintética, né? Né? Essa pele sintética aqui. E nós temos aqui um pandeiro já, mais profissional, né? Você vê que o som dele já é, ó. E aí, né? Esses dois aqui são pedras sintéticas, sintéticas, mesmo tendo esse, esse, esse tecidozinho aqui, ó. É para ajudar mesmo na afinação. Nós temos aqui os pandeiros que não tem pele, tá? Esse que é um pandeiro, minha lua, que parece uma lua. Ó, tá vendo? Lua, sol, lua, sol. Ó, vamos lá. Não tem nada a ver aqui com sol. Para nós, é um pandeiro que não, ele não possui pele, você coloca, ó, na cama. Nós temos aqui, ó, as, 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 essas moedinhas, chamadas assoalhas aqui, tá vendo, ó? Essas moedinhas, elas servem para dar o som, né? O som agudo aqui, quando você bate com o polegar, ela começa a vibrar aqui, essas moedinhas, tá bom? Então assim, pessoal, como é que vai ser a nossa atividade? Nossa atividade, vocês podem utilizar, vocês vão pegar um prato da mão de vocês. Seria legal, se vocês, pode ser um prato de vidro, tá vendo? Aqui, o prato de vidro, com o polegar, ó, bem solto, ou eu posso utilizar um prato esmaltado, aquele prato da vovó, prato esmaltado, tá vendo, ó? Você vê que ele dá um som de lata, assim, ó. Mas tem um negócio, se você pegar no meio aqui, ó, ele não é gação. Então, seria você pegar na pontinha, você pega na pontinha, ó, nessa posição aqui, ó, tá vendo? Então, ó, como é que vai tocar? Como é que nós vamos tocar? Nós vamos tocar um gênero muito legal, que é o baião, tá? Tá? E nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vamos de novo, bem devagarzinho, acompanha comigo, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mais devagar ainda. 3 e... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Como é que vai ficar ele agora, tio? Vou mostrar agora no poder pra vocês. Vamos dar o poder pra vocês, vocês vão fazer, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2